Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Vlog de hoje dando continuidade à organização aqui da mudança. Vamos organizar essa dispensa, né, gente? Chegou a hora, chegou o momento, ó. Já trouxemos as comidas lá da outra casa e agora é eu calcular ali onde que eu vou guardar tudo, porque, né, o negócio da mudança é esse. Você fica pensando, ah, será que eu coloco aqui? Será que eu coloco ali? Mas é isso, gente. Bora começar essa organização aqui comigo. Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo por aqui também, se você ainda não é inscrito. E compartilha aqui o vídeo com as suas amigas que gostam aí dessas coisas de organização, tá certo? Então bora lá, gente. Bora começar essa organização, porque tem muita coisa ainda pra colocar no lugar. Vou começar mostrando pra vocês que tá bem bagunçado, ó. Né, tá bem bagunçado. Tem que colocar arroz, feijão lá nos compartimentos que eu coloquei. Ó. E é isso. Acho que eu vou colocar... Estou pensando em colocar enlatados aqui nessa parte de cima, sabe? Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui também, por enquanto. Pronto. Eu trouxe esse aqui lá da outra casa, ó. Acho que ficou legal aqui, né? Pra colocar as latinhas. É, acho que eu vou fazer isso. Esse negócio aqui eu trouxe lá da outra casa também. Ó. Esse negócio de gordura aqui não quer sair? Eu já lavei. Não quer sair. Eu vou colocar um papel toalha por cima, sabe? E ele é legal que roda, ó. Ele roda. E eu não sei se vai ficar aqui ainda, né? Por enquanto. Mas vamos ver. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa, vai caber tudo? Não sei, tem que ir colocando aos poucos aí pra ver Nossa, quantinho Olha que lindo Ok, agora Esse aqui Vamos ver se vai caber todo o arroz Olha, olha, tá enchendo É, esse que eu acho que vai caber tudo novo Pode ir, pode ir Finalmente terminei Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa dispensa Tcharam Olha que diferença Nem parece ser a mesma Olha que gracinha que ficou, gente Lá em cima deixei os descartáveis, né? Que eu comprei no SEMS aquele dia E aqui nessa prateleira coloquei cereal dos meninos Aqui também cereal, chocolate O restante do arroz Coador de café E aí eu vou deixar espaço aqui pra eu ir enchendo com outros organizadores assim, né? E vou colocando ali depois Ó, aqui no armário de baixo Organizei as coisinhas assim, ó Tá vendo, gente? Tô precisando ir no Walmart agora fazer uma comprinha, ó Comprar molho de tomate, milho verde Ó, aí eu vou colocar os enlatados aqui, né? Aqui também, ó Enlatado, feijão, assim Aqui, coisas aleatórias, né? Tem maionese, tem vinagre, queijo parmesão Esse negocinho aqui que eu adoro Que roda E ali embaixo tem algumas coisas Polvilho, açúcar Coco ralado Aí deixei espaço ali, né? Pra colocar mais alguma coisa Farofa Que eu tô precisando comprar aquelas farofinhas prontas Farinha Na gaveta aqui de baixo Ó Eu deixei essas coisas aqui que estão abertas Aqui tem Farinha de trigo Açúcar Açúcar mascavo Maisena Tudo isso aqui já foi aberto Essas coisas também já, né? Estão abertas Aqui algumas coisinhas aleatórias Nosso miojinho maravilhoso Que eu amo Aqui na de cima Vai ser a gaveta Favorita dos meninos, né? Aqui vai ter chips, né? Que eles gostam pra levar pra escola Tem aqui a aveia Que a gente gosta Do café da manhã Tem uns biscoitinhos Que eu coloquei ali embaixo Aí eu deixei aqui, ó Essa caixinha Que eu tinha comprado no Walmart Um tempo atrás De café em cápsula Tá vendo? Vou deixar ela aqui por enquanto Depois eu vou ver se eu consigo Alguma coisa bonitinha Pra poder deixar As cápsulas assim, sabe? Depois eu vou olhar no Amazon Se eu encontro alguma coisa Bem legalzinha Tem aqui Barrinha de cereal Umas balinhas ali dos meninos E essa gaveta ficou assim Aqui Deixei panelas, né? Panela elétrica de arroz E a... De pressão E aqui embaixo O que eu tenho aqui? Ah! Aqui eu coloquei aquelas coisas pequenas, ó Por enquanto, né? Liquidificador Misteira Esse negócio aqui Aquela batererinha Tá aqui por enquanto Essa daqui vocês viram Que tem, né? Canecas Copos Essas coisas assim O que eu pus aqui? Ah! Aqui eu não coloquei nada ainda Essas coisas aqui estão aqui profissionalmente Depois eu vou ver o que eu vou guardar Dentro dessa gaveta Aqui, galera, ó Eu coloquei Por enquanto Essas coisas aqui Mas depois eu vou Ajeitando melhor, né? Deixei aqui meus organizadores, ó Porque aí eu vou enchendo, né? À medida que eu for fazendo compra Comprando farinha Essas coisas Eu vou enchendo os vidrinhos aqui E aí eu vou deixar essa parte aqui Pra colocar as coisas em caixa Né? Tipo macarrão Esse aqui também é Uma saladinha de macarrão Aí eu vou deixar esse espaço Pra colocar essas coisas em Né? Que eu compro assim Que vem nas caixinhas Aqui coloquei algumas coisas também, ó Aleatórias O café que eu comprei No SEMS Aquele dia Aqui é prato Descartável O óleo Também que eu comprei No SEMS Esse azeite Depois eu vou virar no vidro Aquilo ali também é óleo em spray Aqui tem Talheres descartáveis E é isso Por enquanto Coloquei a minha cesta Aqui, né? Tô pensando em colocar Pães Nessa cesta Então talvez ela ficaria Melhor aqui Né? Porque Coloquei o forninho aqui Cafeteira Talvez aqui a gente já pega o pãozinho Né? Se for o caso Vamos ver Não, vou deixar aqui por enquanto Depois Qualquer coisa eu mudo de lugar Aí coloquei aqui, ó Jarra Chaleira elétrica Aqui está O negócio de colocar arroz De feijão Gente, eu tô apaixonada Por esse de arroz Sério Eu achei ele muito Prático E bonito Sabe? Eu achei ele muito bonito Bem melhor do que aquele Que eu tenho Que eu tinha lá na outra casa Que eu deixava dentro do armário Assim Sério Eu tô apaixonada Gente Se eu soubesse que era tão bom Um negócio desse aqui de arroz Eu teria comprado antes, ó Muito, muito legal mesmo Vale super a pena A jarra Que foi presente da poli Tá ali Batedeira Esse pote Que também foi um presente Da Da Ana Ela me deu De colocar biscoitinhos E aqui tá As canecas As xícaras Tá faltando uma aqui Que eu acho que tá lá Na outra casa Eu não achei ela ainda Depois eu tenho que procurar E ficou assim E ficou assim Nossa Dispensa E eu estou encantada Principalmente porque eu achei assim Que ainda sobrou muito espaço Nossa Eu tô apaixonada Sério Olha que coisa mais linda Agora eu vou mostrar pra vocês A cozinha Que eu também aproveitei No embalo Limpei a cozinha também Então Vou mostrar pra vocês Agora Não sei se vocês vão lembrar Mas aqui tava uma bagunça Que tava dando medo Limpei ali as coisas da mesa Aquelas caixas ali Pra jogar fora Aqui eu deixei essas coisas aqui Escorrendo Lavei esses organizadores aqui Vou deixar escorrendo Amanhã eu guardo E aqui deste lado também Tá limpinho Limpei tudo Coloquei as frutas Aqui na fruteira Não deu pra pendurar a banana Porque eu só tenho Uma banana Preciso comprar mais Eu achei ela linda E sabe o que é mais legal Nela Se eu quiser Eu posso tirar Essa peça aqui Só eu afrouxar aqui E eu posso tirar Essa peça aqui E guardar Se eu não tiver precisando Que seria o caso hoje Mas eu deixei Pra mostrar pra vocês E acho que talvez Amanhã eu vou no supermercado também Comprar algumas coisinhas E aí eu aproveito E compro banana Aí eu não achei legal Não colocar o O abacaxi aqui em cima Deixa eu ver Não vai ficar legal não Né gente Melhor ele aqui Ai caiu sujeira Caiu cisco Aí Depois eu tiro aqui E aí aqui Temos fogão também Tá limpinho Coloquei o pano de prato Que eu mostrei pra vocês Ele é muito lindo Olha que lindo Gente Aqui esse lado também Ai tá faltando eu limpar Lá em cima Limpar aquele negócio lá Então a cozinha tá Limpinha Graças a Deus Galera Tô falando baixo Porque já tá todo mundo dormindo Né Enquanto o povo tava dormindo Eu tava finalizando aqui A minha faxina Mas É isso Amanhã Eu vou organizar O banheiro dos meninos E o meu closet Guardar as roupas Organizar tudo certinho Sabe E é isso Acho que Só Graças a Deus Graças a Deus Aí depois eu tenho que cuidar Lá da outra casa Dar uma limpeza lá Deixar limpinho E a gente também precisa ver Um dia que o José Vai tá mais folgado Pra poder trazer as coisas Lá da garagem E do sótão Né As coisas A maioria é decoração de Natal E talvez a gente vai fazer Esse final de semana E aí eu vou compartilhando Aqui com vocês Tá bom Ai gente Mas é isso Muito obrigada Pela companhia de vocês Mais uma vez E deixa eu falar Quem quiser saber O resultado da ação Né Foi realizado o sorteio ontem E foi uma ganhadora Muito querida Amei conhecê-la Foi a Vanessa Vanessa Eu postei tudinho Nos stories Também vou postar Pra vocês No canal de stories Né E já enviei O prêmio pra ela Ela escolheu O dinheiro E o kit O dinheiro Já enviei na hora Combinei com ela também Vou tá enviando o kit Pra ela Na próxima semana E é isso Gente Aí se Deus quiser Quando chegar lá Na casa dela Ela grava um videozinho Vai me mandar E eu compartilho Aqui com vocês Muito obrigada A todo mundo Que participou Dessa ação Gente Você não ganhou Não fique triste A sua hora Também vai chegar Tá bom Não fica triste Não fica desanimado Tá bom E muito Muito obrigada A todo mundo Que participou Que Deus abençoe vocês Cada vez mais E é isso E é isso Até amanhã Se Deus quiser Agora vou tomar um banho Dormir um pouquinho Porque eu tô morta Gente Porque esse negócio Lava uma coisa Guarda outra coisa Na hora que você arruma um lugar Na hora que você vê Tá bagunçado de novo Porque você acaba tendo que Igual esse balcão aqui Todo dia eu tô limpando Só que aí acaba A gente traz coisas Coloca aqui em cima E fica tudo bagunçado Mas hoje eu vou dormir Muito bem Muito feliz De saber que a cozinha Tá limpa E a dispensa Organizada Né gente Graças a Deus Missão cumprida Mas é isso Meus amores Muito obrigada Pelo carinho de vocês Grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo Tchau Tchau